Descubra o elemento de cada signo. Signos do elemento fogo, áries, leão e sagitário. Geralmente os signos desse elemento se sentem atraídos por dias luminosos e cheios de alegria. Eles gostam de sentir o raio do sol chegando até seu corpo e de aproveitar cada momento como se fosse único. São os donos da agitação, precisam sempre estar em movimento e diante de todo esse cenário se empenham frente aos desafios, utilizando a intensidade para viver. São os signos que possuem mais garra e energia. O fogo em si representa calor, intensidade, possibilidades, vitalidade e paixão. Signos do elemento terra, touro, virgem e capricórnio. Ao contrário dos nativos do fogo, os signos de terra preferem climas secos e não gostam muito de água. Por isso, exclui possibilidades de ir para a piscina, mar e lagos. Assim como a terra, essas pessoas precisam se sentir estáveis, seguras e valorizadas. Buscam sempre uma rotina que traga estabilidade. Isso porque através dele é possível que as plantas se formem no solo e consigam criar vida. Os signos pertencentes a esse elemento geralmente têm uma relação muito especial com a comida, Isto é, ou são radicais nas dietas e no equilíbrio ou totalmente contrário. São descontrolados. Signos do elemento ar, gêmeos, libra e aquário. Os signos do ar circulam livremente por onde quiser, sendo que por onde ele não passa é impossível sobreviver. Por isso, geralmente, os nativos desse signo de ar são pessoas leves, descontraídas, sempre de bem com a vida e não suportam que os prendam. Eles gostam de restabelecer a energia. Como o ar não possui formato, esses signos são adaptáveis e procuram não se encaixar com nenhuma rotina. Lidam bem com o imprevisto e se sentem à vontade para discutir ideias, assuntos e pensar sempre em mudanças e coisas novas. Signos do elemento água, câncer, escorpião e peixes. Os signos do elemento água estão sempre em reencontro com a serenidade e bem-estar da água. Através do amor, na busca de natação, quanto mais próximos do seu elemento, melhores ficam. São volúveis e, por isso, também não gostam que os prendam. Levam consigo somente as memórias e lembranças que comprovam quem são hoje. São pessoas profundas, cujos tantos pensamentos e sentimentos são difíceis de se desvendar. A água está muito ligada ao psicológico e às emoções, por isso essas pessoas são sensíveis, intensas e sentimentais. Muito difícil que eles esqueçam algo negativo que provocou neles. Signos do elemento fogo, áries, leão e sagitário, são mais compatíveis com os signos do elemento ar e menos compatíveis com os signos do elemento água. Signos do elemento terra, touro, virgem e capricórnio, são mais compatíveis com os signos do elemento água e menos compatíveis com os signos do elemento ar. Signos do elemento ar, gêmeos, libra e aquário, são mais compatíveis com os signos do elemento fogo e menos compatíveis com os signos do elemento água, câncer, escorpião e peixes são mais compatíveis com os signos do elemento terra e menos compatíveis com os signos do elemento fogo. Se gostou do vídeo, compartilhe e deixe o seu like.